O mundo está em constante evolução e nós estamos sempre acompanhando esse movimento. Honrando e nos inspirando no legado da Fundação Victor Tivita, o Prêmio Educador Nota 10 inicia um novo ciclo junto ao Instituto Somos. Criado em 1998, mas sempre querendo ir além, o nosso foco é romper as fronteiras da sala de aula, ampliar o impacto positivo do prêmio e transformar a educação do país. Uma jornada que valoriza e reconhece o professor e coloca a educação em primeiro lugar. Com orgulho, celebramos o impacto que já alcançamos até aqui. Mais de 84 mil projetos inscritos, 270 educadores beneficiados, mais de 3,3 milhões em prêmios. E nosso objetivo é claro, estamos empenhados no desenvolvimento de uma sociedade em que as oportunidades florescem para cada indivíduo. É assim que garantimos a excelência em transformação. Afinal, ser nota 10 é mais que formar alunos. É formar cidadãos conscientes e agentes da mudança, sem deixar ninguém para trás. É nisso que a gente acredita. Mantendo um compromisso firme com a educação e em direção aos nossos objetivos, vamos sempre em busca da nossa melhor versão. Prêmio Educador Nota 10. O mundo muda com você.